O que? O que você tem pra mim? Tenho um negócio pra você Uma bolsa cheia de videogames Ó Uma bolsa cheia de videogames Tive 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 Você vai querer muito caro, esse aqui é baratinho, eu compro, ó, isso aqui paga, aqui paga, toma. Obrigado, Spacito, ó, cheio de videogame, precisa também, aí pessoal, consegui uma bolsa cheia de coisa de videogame. Vou vender tudo, vai dar pra lucrar alguma coisa. Agora precisamos testar, vamos a gameplay. Vou vender tudo. Sim, sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL